Novilã News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 20 Rui avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa Simone convence Ivana a procurar uma psicóloga Irene convideu o gênio para viajar Caio conta para Sibeli que Rui e Ritinha estão juntos Sibeli afirma que se vingará de Rui e Ritinha Geisa perde a concentração durante o treino por causa de Zeca Rubinho fecha mais uma suposta negociação E Aurora se impressiona Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos Ivana tenta confortar Joyce Sibeli deixa o Rio de Janeiro Ritinha pede novos documentos para Valdemar em Parazinho Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana Claudio convence Ivana a viajar com ele Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular E decide seguir o marido Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho Eugênio conta para Ritinha que Ednalva está no Rio de Janeiro Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio Música 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 Música